Alguém desenvolveu uma arte e trouxe o passado em forma de 29. Você viu? Isso é um exercício da visão contextualizada no tempo, na história, em uma prática criativa. Por que nós falamos sobre isso hoje? Continuando a nossa aula anterior. Por que? A criatividade é exatamente isso. É inovar, reinventar, é apresentar algo de uma forma diferente, de uma forma criativa. E quando a gente fala de apresentar algo de uma forma criativa, quem sabe esteja presente na sua mente nesse momento, o que é ser criativo no mundo atual? Até tem algumas definições, alguns pensamentos que dizem assim. Apresentar soluções daquilo que não foi descoberto ou visto desta forma. Veja que profundo. Mas eu acredito muito que ser criativo no mundo atual é desenvolver em nós uma capacidade de ver e apresentar de mais de uma forma aquilo que já existe. E isso, quando a gente fala daquilo que já existe, é copiando aquilo que é o real. Transcrevendo aquilo que não está escrito desta forma. Então a criatividade é muito importante na tomada de decisão. Pois ela possibilita a quem dela participa a ver com uma forma mais rigorosa, mais apaixonada. É sentir, é notar aquilo que aí está. Quando a gente fala isso, eu sempre gosto de citar alguns exemplos que dizem a respeito ao surgimento de novas ideias a respeito de algo. Como é bom você participar de um debate e quando tem alguém que começa a te contrariar. Desenvolve em você uma capacidade maior de argumentar aquilo que você defende. Então as boas ideias surgem de uma combinação do diferente para o igual. Nunca só daquilo que combina entre si. Então as ideias, a criatividade, ela vem às vezes de uma opinião um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir, acostumados a ver. Então as boas ideias nascem da empatia. Que é a capacidade de ver de uma forma diferente. Se colocar no lugar do outro. Olhar de um outro ângulo. Isso acontece muito entre os atendentes, os vendedores. O vendedor se colocar no lugar do cliente. Isso é muito forte. Aí isso tudo nos aproxima de uma... Desculpa. Isso tudo nos aproxima de uma visão mercantil. Com licença. Por que disso tudo nos aproxima do mercado comercial? Porque o comércio é feito dessa forma. É uma troca. Aí nós começamos a entender aonde a criatividade entra no mundo do marketing, por exemplo. Da capacidade de você criar algo, apresentar algo que já está presente, porém de uma forma diferente, utilizando-se dos mais diversos meios de comunicação. Hoje nós temos tantos meios de comunicação, desde a internet, a telefonia, a rádio, a TV, enfim. Jornais, folder, portfólios, mensagens pelos aplicativos de celular, desde Instagram, WhatsApp e outros. Tudo isso faz com que você se aproxime um pouco mais daquilo que é criativo, que é uma forma diferente de combinar o diferente para ter um objetivo central, com o marketing. Aí novamente nós refletimos o que vem a ser o marketing. E quando a gente fala mais profundamente o que vem a ser o marketing, nós começamos a pensar em PNL. O que é PNL? A Programação Neuro Linguística. Quais são os seus valores, seus princípios, suas crenças, suas verdades? De que forma você encara o diferente? E isso te impulsiona para uma ação. O que fazer para levar mais adiante a vontade de fazer algo de uma forma diferente? Isso tudo nos impulsiona. Nos impulsiona a levantar mais cedo, seja frio, seja quente. A ler um livro a mais, a assistir uma aula que nem essa. A pesquisar outros pontos de vista diferentes. Aquilo que você defende, isso é muito importante. Se você quer desenvolver em você essa habilidade criativa, argumentativa, para ser um diferencial, para atingir com mais facilidade o sucesso, você precisa ler aquilo que você não concorda. Conhecer o desconhecido. É desta forma que funciona. Você precisa conhecer o que o outro pensa em relação àquilo que você defende. Você coloca no lugar dele, leia no ângulo como se ele estivesse olhando para você. Vá lá, olhe para você mesmo. Trabalho muito isso nos cursos de oratória, de pegar um espelhinho, de olhar num espelho maior, de você olhar nos seus olhos e ver quais são as manifestações emocionais, quais as emoções que você sente. Você está conseguindo fazer isso? Hoje eu percebo muito forte, grandes locutores, pessoas com muitas facilidades de comunicação, mas agora com a era digital, coloca uma câmera na frente, a pessoa é um baita comunicador, mas quando ele se vê na câmera, as coisas começam a sair distorcidas de uma forma diferente. Mas ele desenvolve nele a capacidade de se adaptar a tal situação. E depois a câmera passa a ser algo que não atrapalha mais, muito pelo contrário. Ele utiliza os meios para proporcionar ao ouvinte, aquela pessoa que está assistindo, uma forma mais agradável. Desesperta na pessoa a capacidade de visão. Começa a perceber aquilo que não é percebido. Então a vida não se ensina desta forma. Nós precisamos viver na excelência. Como dizem alguns, que nem eu disse antes que eu ia falar da minha avó, a minha avó sempre dizia assim, que o sol da manhã não encontre pessoas que têm objetivos na vida dormindo. Isso é muito sério, gente. Até é engraçado, de certa forma. Então, que o sol da manhã não encontre pessoas que têm objetivos na vida. Aqueles que querem ter algo na vida, fazer o diferente, que não fiquem só dormindo. Não quer dizer que seja de manhã, de tarde e de noite. Mas essa forma dela interpretar, ela diz assim, que o sol da manhã não encontre pessoas que querem ter algo na vida dormindo. Levanta cedo, vamos lá, cor atrás dos seus objetivos, de suas metas, atinja gradativamente um processo de desenvolvimento mental, intelectual, emocional, para que você possa chegar mais próximo do sucesso. Lá do topo, do auge. Se você mira coisas pequenas, você cada vez vai se apequenar mais. Então, tire de sua mente, até algumas pessoas que fazem coaching dizem muito isso. Tire de sua mente o diminutivo. Pequeninho, fofinho, bonzinho, espertinho, estudantezinho, professorzinho. Não, sou professor. Sou estudante, sou inteligente, sou bom. Viram que interessante? Às vezes, nós atribuímos em nós uma palavra mais delicada. Mas essa delicadeza não tem nada a ver com sucesso. Você precisa ser uma pessoa que acredita naquilo que você acredita. Que olha com outro ângulo aquilo que você acredita. Que olha para as suas crenças da mesma forma como você olha para o bicho papão que alguém colocou na sua mente quando pequeno você era. E você passa a vida esperando a oportunidade de colocar isso também na mente de uma outra pessoa. Principalmente as crianças. Dizem assim, ó, o bicho papão. Vocês viram como isso é interessante? Nós queremos transmitir aos outros, às vezes, até a desgraça. Tem pessoas que vivem da desgraça dos outros. Não tem o que fazer, falam da vida dos outros. Como que você vai atingir o sucesso? Será que você vai conseguir o sucesso através de fofocas? Você vai se tornar famoso. Mas isso vai cair. É importante pensar nisso. Passamos a ser o que desejamos ser. Não podemos deixar ser o que a gente não quer. Tem até uma música que chama muita atenção porque ela diz assim... É bonita a música. Eu até ouço ela bastante. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Você já ouviu? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Olha, vida leva eu. Será que você não tem capacidade de tomar a direção da sua vida? Ter um foco. Ser criativo. Ser feliz. Viver intensamente cada momento de nossa vida para dela desfrutar da melhor forma por momentos. Mirem o alto. Vou ser o melhor vendedor do Brasil. Até alguém dizia... Puxa, do Brasil? É, estou mirando lá. Quem sabe eu já seja o melhor vendedor do meu município, da minha região, do meu estado, da junção de alguns estados. Mirem isso. Vou ser o melhor professor desta disciplina da jumper. Desta disciplina da jumper. Muito claro. Um foco. Vou ser o melhor estudante, o melhor aluno deste curso. Viram só? Deste curso. Foco este. Vocês viram como isso é interessante? Não pense na sorte. Não pense em fazer bem o que faz. Pense em fazer tudo bem. Vocês conhecem aquela história do construtor, né? O construtor passou a vida inteira trabalhando numa empresa e quando estava prestes a se aposentar, o dono dessa empresa pediu para ele, eu peço a última obra sua, porque depois eu vou te aposentar. Você vai viver com esse salário? Você vai poder viajar o resto da sua vida? E esse construtor, frustrado, diz, pá, mas eu já estou completando o período para a aposentadoria. E ele fez aquela casa que o patrão pediu. Ó, faça essa casa. Você tendo essa casa pronta, você vai receber a documentação para se aposentar. E ele fez a casa de qualquer jeito, sem muita base, sem muita estrutura, deixou apenas um visual legal, mas aquela casa, nossa, puxa, passou a vida trabalhando na empresa e agora que está completando o período para se aposentar, o dono da empresa pede para que ele faça a última obra. Mais uma, apenas uma, e ainda com elogios, você é o melhor construtor, o melhor pedreiro que eu tenho em minha empresa, mas eu preciso entregar essa obra e ela tem prazo. Quanto antes você concluir, e ele fez de qualquer jeito. Completou o seu período da construção, terminou a casa, o dono da empresa chegou com toda a documentação e junto da documentação tinha uma escritura. E essa escritura era daquela casa. Fez de qualquer jeito. E a casa era pra ele. Era um presente do empresário para aquele indivíduo que se dedicou por longo período em sua empresa. Como ficou o presente que ele mesmo construiu? Vocês pararam pra pensar? A profundidade de uma história tão simples, mas que pode ser verdadeira em tantos e tantos momentos de nossa vida. A última obra foi a pior. E foi pra ele. Pense nisso. Não pense na sorte. Pense e faça de fato bem todas as coisas. Só atingimos a felicidade e o sucesso pleno a partir do momento em que superarmos a infelicidade, a má vontade, a indisposição. Pense nisso. Se você quer ter uma vida bem sucedida na criatividade, observe o que os outros fazem para ser criativo. Se aproxime de pessoas criativas. Se aproxime daquela pessoa que faz o diferencial em qualquer lugar, em qualquer coisa. Existem pessoas que são muito intelectualizadas, que não têm bens materiais. E existem aquelas pessoas que quase não sabem nada e têm bens materiais. Existem aquelas pessoas que fazem muitos cursos, mas só pensam no certificado. Não estão se preparando para a vida. Faça sim vários cursos. Faça sim, mas pensando em viver cada dia melhor. Dê um passo e esse passo seja seguro. Isso tudo é conhecimento a posteriori. O que é conhecimento a posteriori? É após o momento que muitos de nós já passamos por situações, por exemplo, de infelicidade, de tristeza, de injustiça. Aí você sente o sabor. Você vai desejar isso para alguém? Eu acredito que não. Então nós precisamos viver isso de uma forma muito clara. Então, aí novamente volta a nós o que é o ser criativo. O esplenor, a alegria de apresentar o velho de uma forma criativa. Pouco se inventa. Muito se recria. Apresentar, por exemplo, a telefonia. Vamos pegar o celular. Sempre uma reinvenção daquilo que já existe. Porém, de uma forma mais tecnológica, mais criativa, mais bem apresentada. Aí entra o marketing. Entra tudo a esta visão de comércio. O que o mundo procura? Procura tudo num só. Antes era só para fazer ligação. Hoje você tem internet, você tem rede social, você tem telefonia. Tudo num aparelho. Você tem como se fosse um computador no bolso. É alguém que copiou e apresentou de uma forma mais criativa. E isso é importante. Se a gente olha para esse universo, nós percebemos, por exemplo, os mais antigos faziam muito isso. É interessante você até conversar com seus pais, seus irmãos mais velhos, de pular corda, né? Amarava lá numa árvore e o outro ficava aqui e um indivíduo ficava pulando. Até hoje se pula corda. Mas a pula corda está nas academias. De uma forma diferente. De uma forma criativa. Se nós olharmos a jumper, jumper, salto, impulsiona para o sucesso. Da onde vem? Tem um brinquedo que é jumper. Vocês viram que interessante? Vários modelos de brinquedo. Jump. Tudo isso nos impulsiona para o alto. Para ser mais. Para viver mais. Então viva intensamente tudo isso. Então o marketing, por sua vez, é uma forma de divulgar esta sua criatividade. Naquilo que você pretende apresentar, precisa ter essa dosagem de marketing. É quase que nem um equilíbrio. Razão e emoção. Marketing, criatividade, vontade de fazer algo, observância, visão. Tudo isso te direciona para uma expressão do ser criativo. O anúncio, por exemplo. O anúncio, uma manchete bem elaborada, é algo criativo. E não deixa de ser o marketing. Para que daí você leu a manchete, você viu aquilo lá, chamou atenção, uma foto, uma frase, o tamanho das letras, você vai lá e procura ler o que está escrito lá na matéria X. Tudo isso é uma junção de todos estes elementos que estão à nossa disposição. Isso acontece em vídeos, em fala, portfólio, na área visual. Tudo isso envolve a junção destes elementos que ora apresento para vocês. Mas não se esqueça que para ter sucesso, é necessário também um elemento indispensável, que é o planejamento. E o planejamento te impulsiona para uma estratégia. Isso. E essa estratégia, novamente, é indispensável à criatividade. Eu quero fazer isso. Como vou fazer? De que forma vou fazer? Não é por apenas um caminho que se chega em um determinado lugar. Diz-se um sábio em certa ocasião. Não é por apenas um caminho que se chega em um determinado local. Veja só, isso é criativo. Se agora, não sei onde você está, mas imagine para você ir para o supermercado. Se você fizer uma dosagem racional e observar um pouco o teu tempo, você não quer ter contato com muitas pessoas devido ao isolamento social. Olha a razão, olha a visão. O que você precisa fazer? Você precisa percurem um caminho mais curto. Mas nem sempre o mais curto faz com que você fique longe das pessoas. Não se aproxime das pessoas. Aí você precisa ser criativo. Para você se deslocar, você olha para o tempo. O tempo está presente sempre em tudo que a gente faz. Quanto tempo eu pretendo gastar para ir até o supermercado? Essa investida racional. Vai ter visão dos passos. Você se imagina. Quando você se imagina indo para o supermercado, uma das grandes perguntas que você deve se fazer é em qual horário que eu vou? Qual o horário que eu vou? Aí vem uma resposta. Mas qual o horário que eu tenho disponível? Será que o horário que eu tenho disponível é o mesmo que os outros têm? Por exemplo, final do expediente das empresas. Olha só. O que vai acontecer? Por mais que você faça um pequeno trajeto, às vezes você vai encontrar muitas pessoas. Se você for um pouco antes ou um pouco depois, provavelmente a tendência sua é encontrar menos pessoas. Às vezes você precisa até percorrer um caminho mais distante para atingir menos pessoas, devido ao isolamento social. Então, nós precisamos observar isso. É quase que nem aquilo que aconteceu comigo aqui. Se eu percorrer um determinado caminho, e esse caminho pode gerar para mim obstáculos. Se eu percorrer outro caminho, quem sabe eu não tenha tantos obstáculos. Se eu tivesse feito o gesto aqui, eu não teria batido nesta foto aqui, inclusive da minha esposa, da Jump. Olha só. Veja só como isso tudo é interessante. Tudo nós podemos aplicar em nossa vida. Isso tudo é estratégia, é criatividade, é um jeito diferente de apresentar uma situação que você vivencione. Então, ser criativo é obter respostas daquilo que você, de fato, quer saber. Exato. Então, ser criativo na busca de respostas. Para isso, vou deixar um desafio para todos que estão me acompanhando nesse vídeo, de modo especial, todos os alunos da Jump que estão assistindo a esta aula. Seja ao vivo, seja através do YouTube, dos canais de comunicação. Vou deixar um desafio para cada um e eu gostaria muito de receber esse feedback de vocês. Essa resposta de vocês. Quando eu falo de ser criativo, vou citar um exemplo. Vamos fazer uma pesquisa. Isso. Vamos elaborar uma pesquisa. Cada um terá que elaborar uma pesquisa. E essa pesquisa eu vou argumentar da seguinte forma. Imagine você querendo dar um presente para alguém. Vamos pegar o exemplo do dia das mães, dia dos pais. Agora está se aproximando, né? O dia dos namorados, né? Quem não tem, terá. Quem teve, continua tendo. Vai reapaixonar por essa pessoa. Brincadeira, né gente? Mas vamos pegar o exemplo do dia dos namorados. O que você pretende dar para o seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa. O que você vai dar para ele? Vamos desenvolver uma pesquisa para saber o que as mulheres gostariam de receber. O que os homens gostariam de receber. É uma tarefa sua. Desenvolva uma pesquisa de uma forma criativa. E junto disso eu preciso saber também qual a função, o trabalho profissional dessa pessoa. Se eu olhar para a minha esposa, eu gostaria que lá na pesquisa aparecesse fulana, não necessariamente identificar nomes, mas que tem 10 pessoas, 10 mulheres que são funcionárias públicas. Tem 10 mulheres que são funcionárias de empresas, vamos dizer, laticínios, supermercado, farmácia. Descreva. Na pesquisa isso precisa aparecer. Uma pessoa, uma faixa etária, coloque lá a faixa etária, o que as mulheres gostariam de receber. Você, mulher, que trabalha onde? O que você gostaria de receber do seu namorado? E vice-versa, o que os homens gostariam de receber nesse período? Esse é o desafio que eu deixo para você. Porque aí você vai ter que desenvolver tudo aquilo que nós já falamos no decorrer dessa aula. Você vai desenvolver as emoções, vai observar as emoções das mulheres. O que você gostaria de ganhar no dia dos namorados? Você vai perguntar para a tua namorada, é isso? Ou você vai sondar ela? Você vai ser criativo? Você vai despertar dela assim, que, nossa, legal, né? Está chegando o dia dos namorados, né? Ah, o que será que as mulheres gostam de receber? O que será que os homens gostam de receber? Seja criativo, não direto. Seja indireto, né? Descubra e passe para nós. Eu preciso que você faça pelo menos essa pesquisa com no mínimo, no mínimo mesmo, 20 pessoas. 20 pessoas de ambos os sexos. São 40 pessoas que você precisa entrevistar. Então, desenvolva essa pesquisa, essa entrevista de uma forma criativa. Se você olhar nas redes sociais, até hoje eu observei alguns, né? Estão de parabéns. Inclusive, a Jump está de parabéns. Um grupo lá está fazendo uma pesquisa pedindo o que as mulheres mais gostariam de receber no dia dos namorados. Da mesma forma, os homens. Então, faça isso como uma atividade complementar desse nosso conteúdo de hoje. Faça isso de uma forma exploratória, né? Então, explore a sua capacidade de criatividade, sua razão. Determinamos um determinado tempo até a véspera do dia dos namorados. Então, você já vai ter que fazer uma pesquisa. Quando que é o dia dos namorados? Alguns nem sabem, né? Qual que é a data, tal data. Então, antes disso, no mínimo, 24 horas antes do dia dos namorados, eu, os demais professores das demais cidades, precisam receber a resposta dessa sua pesquisa. Faça isso. Por que falo desta forma de pesquisa? Porque a pesquisa, ela aproxima de nós de alguns elementos indispensáveis. Por quê? Ela faz com que nós desenvolvemos essa capacidade de camuflar o real. O real mesmo, você quer dar um presente para sua namorada ou seu namorado. Mas você vai apresentar isso como se você estivesse fazendo para muitas outras pessoas e, de fato, você está e você irá descobrir o que ela gostaria de receber, de ganhar. E a mesma coisa é ele. Então, faça isso. Então, essa é a nossa tarefa do dia. Faça essa pesquisa do dia dos namorados. Veja, entreviste e procure ter acesso a tantos homens, a tantas mulheres, o que cada um gostaria de receber. E faça isso de uma forma de explorar, inclusive, a sua capacidade racional de criatividade também. Seja criativo. Se você quiser criar um folder lá, pode criar. Se você quiser criar lá na sua página no Facebook, pode criar lá nos seus grupos de relacionamento. Pode fazer aquilo que você achar mais interessante para esse momento. Espero que essa nossa explanação deste dia tenha atingido o seu sentimento, a sua razão. Porque nem sempre a gente está onde gostaria de estar, como eu disse antes. E eu gosto de estar onde estou. Então, espero que você tenha gostado, de fato, desta nossa explanação. E adiante ele estar aí sempre de portas abertas, proporcionando a você a oportunidade de estar estudando, inclusive, neste período de isolamento social. Que Deus abençoe a cada um. Fica o meu abraço. Ayrton José Cristian, de Planalto. Até mais. Ayrton José Cristian, de Planalto.